Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Argumentos, na nossa querida TV Santa Maria, canal 19 pelo Cabo da NET ou no nosso site, que depois vai aparecer no vídeo, para qualquer lugar do mundo. E hoje, para a nossa satisfação, como a TV Santa Maria é feita por gente daqui, com talentos locais, temos aqui um talento na gestão de clube, o nosso amigo César Cademartori Danese, um italiano, que está na sua segunda gestão no nosso querido Avenida Tênis Clube, ou ATC, um clube que vai fazer 100 anos agora, no mês de junho. Então, veja que não é fácil uma entidade chegar nessa idade e com toda essa punjança. Então, ele está aqui hoje para nós falarmos sobre o clube, curiosidades e a história do clube. Seja bem-vindo, Danese, é um prazer você estar aqui conosco. Vamos falar do nosso querido, que eu sei que você é apaixonado pelo clube. Você está no segundo mandato, correto? É isso. Prazer para a gente estar aqui junto com vocês, aqui na nossa querida TV Santa Maria. E falar sempre do Avenida Tênis Clube, isso é um prazer, né, Belenaz? Exatamente. E mais nesse ano, mais aqui em especial, né, que o Avenida comemora o seu centenário, né? Então, é um sinônimo muito de orgulho a gente poder estar na frente do clube, né? Uma data importante. Uma data importantíssima, né? Eu acho que poucas entidades na nossa cidade chegam no seu centenário, né? Sim. Da maneira que vem chegando para o Jante, vem como vem chegando o clube, né? E com toda essa punjança, porque ele fez excelentes obras, né, na tua gestão agora, no final, né? Eu acho que o clube agora, nos últimos anos, se consolidou definitivamente, né? Nós inauguramos um centro poliesportivo com piscina térmica, que era uma coisa que nós não tínhamos no clube ainda. Na parte da frente ali, né? Na parte, naquela área nova, naquela antiga olaria Kodorozki, né? Inauguramos ali uma piscina há dois anos, né? Uma piscina térmica que o clube não tinha. E eu acho que o clube deu um grande salto, né, de qualidade com relação a isso, que nós precisávamos, nós temos aqui no sul duas estações bem distintas, né, Bernardo? Um verão e um inverno, né? E fazia falta, na parte do inverno, a gente tem uma piscina aquecida. Certo. Então, isso, não resta dúvida, que agregou ainda mais, fidelizou ainda mais o nosso sócio, né, Ti? Que bom. E a localização dele é fantástica, né? Estamos no centro da cidade, né, Bernardo? No centro, sendo bem fácil, qualquer lugar. É. Tu sabe que uma das peculiaridades do nosso clube, nós temos por estatuto, uma capacidade estatutária limitada, poucas pessoas sabem isso, de 2.400 associados, pagantes, né? Então, hoje o clube, a hora que atingir essa capacidade, hoje nós estamos quase beirando a isso, né, o clube vai fechar o ingresso de novos associados. Hoje, para você ter uma ideia, hoje nós temos 2.300 associados, pagantes, ativos. Então, nós estamos a 100 sócios de fechar o acesso ao clube. Isso por quê? Para manter um clube mais tranquilo? É, tu sabe que o Arte Belinado, quando esse clube foi criado, tu sabe que ele foi criado por mulheres, né? Exatamente, sim. Ele foi criado por mulheres. E eu acho que quando ele foi criado, né, a ideia do clube era ser um clube pequeno, familiar, né? E eu acho que esse é o grande diferencial do ATC, né? É, é verdade. Primar pela sua capacidade, por ser um clube que possa ter uma relação muito grande com seus sócios, em função até do número de sócios. Sim, sim. Então, eu acho que isso sempre foi um grande diferencial do ATC, né? Sim. Primar pela sua capacidade. Então, assim, nós estamos à beira aí de 100 sócios para... O limite está atingido praticamente, né? Está atingido, encerrar o acesso do número de sócios aí, né? E uma coisa bonita que eu vejo, isso aí na tua gestão e outras, é o carinho como hoje está aqui no nosso estúdio, o nosso amigo escritor, Moisés, o Miguel Silva, né? O MJS. E ele está aqui, ele é de Itaqui, ele é apaixonado pelo clube. Nós falamos seguido, ele é apaixonado. Ele vai de manhã, ele é um homem de 79, 80 anos, vai fazer sua academia, vai nas atividades. Então, isso que eu acho que o clube tem essa função social, que é essa, né? É verdade. De a pessoa se sentir bem. Eu acho que o nosso associado tem um clube com uma segunda casa, né, Belenaz? Então, se identifica muito com o clube. Que bom. E o clube hoje, né, quando foi feita uma alteração desse custo zero, né, que o associado paga a mensalidade, pode usufruir de todas as atividades dentro do clube, natação, jogadores, sem pagar nenhum adicional por isso, eu acho que isso foi um grande, que agregou muito na qualidade e no conceito do clube. Sim. Então, isso tornou que aquelas pessoas sócios e muitos antigos, que é o caso do seu Miguel, pudesse, né, usufruir do clube, de todas as comodidades que tem o clube. E o seu Miguel tem uma peculiaridade, que é o nosso vizinho ali, né? Ah, sim, ele mora quase em frente. Mora quase em frente do clube, então está diariamente ali. Eu vejo de manhã, ele põe o abrigo dele, uma toalhinha, vai desfilando. Exatamente. E ele diz, onde é que tu estava, Miguel? Ah, eu estava no ATC. Ele adora o ATC. Adora, é. Então, eu noto isso no associado do ATC, este carinho que ele leva por essa casa. Eu acho que isso é o maior patrimônio do teu clube. Ah, não tenha dúvida nenhuma, Melinaz. Eu acho que essa relação que a gente tem, até mesmo como gestor do clube, com o associado diretamente, né, porque eu além de ter a gestão do clube, eu também pratico as minhas atividades esportivas. Claro, claro. E a gente está junto com o associado, então eu acho que a gente se identifica muito com ele. Que bom. E esse carinho, essa relação que a gente tem, eu acho que ela traduz naquele momento que vive o clube. E aí, eu acho que é até isso que tu falou, que um clube, assim, com um bom de instalações, tudo, mas com um número controlado de sócios, dá mais esse tom familiar, né? É. Que todos do AT conhecem, têm acesso a ti. Exato. Se é um clube, nada, mas se é um clube lá com 20, 30 mil sócios, nem sabe quem é o presidente. É. Tu está sempre por ali, né? Exatamente. Por exemplo, fala com todos, tu e a tua diretoria. Eu acho que o clube prima por isso, não ser grande em quantidade, mas sim, primar pela qualidade, né, Belenaz? Eu acho que o clube hoje é uma empresa, né? E a prestação de serviço que o ATC faz hoje, eu acho que ela é importantíssima e eu acho que esses últimos anos a gente agregou ainda mais isso com diversas obras de melhoria e propiciando para o nosso associado. Hoje nós temos, para tu ter uma ideia, vários grupos dentro do próprio clube fazem janta, fazem reuniões, fazem as confraternizações. Então se criou realmente uma segunda casa. Certo, em vez de fazer no salão do seu edifício, faz lá no clube. Faz dentro lá do clube. E o clube tem toda uma estrutura hoje para receber da melhor maneira o nosso associado. Os que praticam tênis também, né? Com o Miguel Vigo postando, ele está sempre no tênis, né? Sempre no tênis. Com o Miguel Pazini, nosso amigo. O Miguel Pazini, né? O nosso amigo está sempre lá, é o nosso associado antigo, nosso conselheiro lá no clube, está sempre jogando lá. Está sempre ele postando ali. Sempre, sempre. Eles têm um grupo do tênis lá, que uma vez por semana eles se reúnem, fazem janta, fazem churrasco e tal. Eu acho que isso é muito bacana, Tchê. Sabe que eu acho que uma das coisas que vai me deixar saudade agora, porque a nossa gestão termina em maio... Mas tu vai concorrer. Tu sabe que pelo estatuto eu não posso mais, né, Belinácio? Ah, é? Tu tem duas. É, o estatuto permitia só uma reeleição, né? Nós já fizemos ela em 2015 e agora termina em 2017. Infelizmente, assim, foi um pedido, né, o seu Miguel sabe disso, foi um pedido de vários sócios, né? Você fala assim, pô, mas essa gestão está excelente, tem que dar continuidade, mas o estatuto não nos permite. E eu acho importante também essa renovação, né, Belinácio? Criar vários gestores. Lógico. Né? Mas tu pode, numa necessidade, numa eventualidade, participar, não com o presidente, mas na próxima diretoria? Tu pode, ou não? Ah, posso, sim. Não é vedado, né? Pode, não é vedado. Tipo, tu pode assumir a diretoria social? Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque tu é engenheiro, né? Eu sou engenheiro civil. E adoro a obra. Adoro a obra. Acho que é. Então, isso é um benefício, né, Vila? As obras todas, e é com a supervisão de um olho, de um presidente que sabe, conhece. Exatamente. Não é? Então, isso é muito bom. É, aí o estatuto não nos permite. Então, fica vetado a possibilidade, só apenas uma reeleição. Mas o importante é tu estar feliz com essa gestão, né? Com essas duas gestões, e o associado mais ainda. Então, é isso aí. Então, por isso que nós vamos falar mais sobre isso, o que tu fez. Esse dia, até eu passando ali, como eu moro ali próximo, andaram pintando todos os muros, achei bacana. Vitalizamos todos. E inserir o logo. A marca do clube. Isso. Né? Eu acho que isso, assim, eu acho que não basta só a gente fazer a parte de dentro do clube, né? Não. Eu acho que aquilo ali deu um embelezamento para... Deu. Não só para o clube, mas para a área toda. E tu não é o primeiro, assim, ó. Eu recebi inúmeros mensagens no meu celular, Beliná, dizendo assim, o presidente está de parabéns. Ficou legal. Que coisa linda que ficou ótimo. Os muros todos pintados, com a logo marca do clube e tal. Entra o morador passar e aquele paredão cinza. Cinza. Estava tudo pichado, como estava e tal. Então, muito bom. Meus parabéns. Porque daí, e outra, e o clube está mostrando a sua cara, né? Exatamente. Para milhares de pessoas passam por ali, né? E é uma região central ali, né, Beliná? Total. Dois de novembro, com a liberdade de nós estamos ali, né? Tinha uma grande circulação de pessoas. Então, eu acho que ficou muito lindo mesmo. Muito bom. E aquela área, então, que inicialmente ele começou para o lado direito, né? Exatamente. Onde é a centro social. E ali, que muito tempo ali, praticamente é tudo tomado, né? Tudo tomado. Tem as piscinas, tem a piscina térmica. Piscina térmica agora, um campo de futebol, né? Tem um campo de futebol ali. O restaurante. O restaurante ali, que agora estamos... O restaurante terceirizado. Terceirizado, terceirizado. Muito bom o nosso restaurante agora. Eles atendem bem. Nós fizemos até o jantar de dez anos da... Restaurante Rolaria. Rolaria da Academia de Letras. A dona, a nossa presidente, a Lígia, organizou a festa lá. Foi muito boa a festa. Um ambiente bom. Muito bom. O restaurante está muito bom. Isso. E fácil ali, acesso, bom de estacionar, tudo. Eu acho que tem essas facilidades. É, porque hoje, ainda mais, quem quer beber mais um pouquinho, vai de táxi pertinho. Vai de táxi, exatamente. Fácil acesso e tudo. Mas tu sabe, Linares, que quando nós assumimos em 2013, foi um ano difícil. Ali, viemos pós-quiz, né? Sim, sim. Reduzindo. Reduzindo. E os clubes inteiros na cidade passaram por um momento muito delicado, né? Praticamente, hoje, na cidade, a gente vive do Avenida Tênis Clube e do Clube Criativo Doce. Exatamente. Praticamente, né? A gente estava comentando fora do ar aí, o do Esportivo, né? Uma pena, né? Um clube lindo, localizado ali no pé do Morro da Sete, né? E Santa Maria teve clubes, tu vê? Tinha, eu me lembro, eu era jovem, nós ia no carnaval famoso, que era no Santa Mariense. Também, não sei como é que tá, se tá fechado. Tá fechado. Tá fechado, né? Teve recentemente o edital do clube em Leilão, uma tete. Tu vê, era um clube bom, lá o Esportivo bom. O comercial. O comercial. O Cachiral. Mas são os novos tempos, né? É, tinha fim. E vocês conseguiram, o ATC e os dores, eu acho que conseguiram atrair todos, né? Tu sabe que ser gestor de clube não é fácil, né? Não, não, não. É uma empresa que tu administra, onde tu tem ali, né? Serpana de sócios, de donos, né? É quase como ser um prefeito, né? Exatamente. Por causa que tu é eleito ali, daí tu contenta o João, não contenta o Pedro. E mais no clube que tu tem ali, todos são donos, né? Os que são proprietários equipados também são donos, né? São donos também. Então, não é muito fácil, né? Tu gerir um clube, né? Mas eu acho que a gente fez uma bela gestão. E o que mais tu tava falando ali? Teve o incidente, ou esse acidente terrível da Kiss? O que mais tu sentiu ali que tu teve? Tu teve que se adaptar a uma série de normas. Ah, eu acho que a questão pós-quisto foi violenta, principalmente nos lugares onde tinham reuniões de público, que era o caso do APC, né? Claro, de todos os clubes. Nós passamos por uma série de adequações, assim, foram inúmeras. Pra poder trabalhar. Pra poder trabalhar. E graças a Deus o clube só conseguiu se adequar em função de ter condições financeiras pra se fazer isso. Sim. Porque se não tivesse condições financeiras, a BNAS não teria a menor condição de sobrevida. Não. Porque as exigências foram muito grandes. E caras, né? E, cara, saídas de emergência, redes de hidrantes, sistema de iluminação. Tivemos que fazer recentemente um forro acústico no Salão Nobre. Então, assim, foram várias adequações que o clube fez, que não tava no seu planejamento quando nós assumimos de fazer, mas tivemos que fazer, né? E o clube só... Mas não é que o clube estivesse ilegal na época, não tinha essas exigências. É, as coisas se apertaram bastante, né? E a gente sabe que o pós-quiz foi muito violento, principalmente com as relações das reuniões de público, né? Sim, sim. E o clube passou por uma série de adequações. Graças a Deus, hoje, a gente se encontra na sua legalidade. Que bom. E eu acho que isso também traz uma tranquilidade pro gestor, né, Belenar? Claro, pra trabalhar tranquilo. Tranquilo, em função pode ocorrer qualquer incidente, né? Então, isso foi uma das coisas, assim, que foi muito importante. E o que eu digo sempre, eu acho que o clube, a partir de agora, não deve perder essa regularidade. Não, não. Se manter sempre regular. Porque isso dá uma tranquilidade pra quem usa, né? Pra quem faz os eventos, pro gestor, pras diretorias. E é até mais fácil de fazer uma pequena alteração, se vierem, do que fazer tudo, como foi o caso. Tudo. Mas nós tivemos que abrir escadas ali pra Carlos Lang, naquela rua lateral. Eu vi... Escadas pra frente, pra 2 de novembro, pra saídas de emergência, na parte de cima. São umas coisas, não é contra a areia, que tu não entende. Como ali sempre foi uma área envidraçada, né? Desde que eu me conheço, por exemplo, eu era criança, eu frequentava o tênis. Então ali dá uma cadeirada, quebra o vidro, tá resolvido. Tava forte. Mas é aquelas coisas que eu vejo que a gestão pública, ela é complicada, né? Ela não sabe porque... É que nem nessa mesma situação foi o CTG. O CTG é a maioria de tábua. É verdade. Tu dá um coito ali... Sai todo mundo. Sai todo mundo. E o CTG, eles ficaram um tempo aí fechados. Fechado, total. Mas tem que se adequar, né? Tem que se adequar. E eu acho que isso também, o próprio, a gente tem uma relação muito grande aí com o corpo de bombeiros. Certo, claro. E a gente teve, logo que veio aí o Coronel Maia, que assumiu, junto com o Major Freitas, que eles vieram logo depois do sinistro da Quisa, eles vieram assumir aqui. A gente teve sempre uma relação muito grande com eles. Que bom. E continua hoje. Então, assim, a gente sente também que eles também têm uma preocupação também em poder auxiliar a gente, né? Não dificultar, se enquadrar, né? Porque sabe que o clube é uma instituição que recebe inúmeros eventos, formatura, festas, eventos da própria cidade. A gente tem uma parceria com a própria prefeitura municipal, que faz alguns eventos lá. Tem outras entidades, né? Lá da Vobozinha. Lá da Vobozinha, o próprio Jornal Arrazão. O Jornal Arrazão, com aquele jantar de destaque. Exatamente. E quantos outros, né? Então, assim, o clube tem uma importância com relação a isso, né? Então, eu acho que, graças a Deus, hoje a gente, fora esses custos todos que o clube se passou, acho que hoje a gente se encontra... Conseguiu pagar tudo, né? Tudo. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje a gente pode receber todos os eventos da melhor forma possível. Vamos fazer o nosso carnaval agora, a partir da próxima semana. E o carnaval, como é que está, para falar com o nosso telespectador, como é que estão os preparativos? Porque hoje o carnaval mais forte, sem dúvida, é o teu, né? É o lado do outro. Tu sabe, Belinado, quando nós assumimos em 2013, a gente tinha uma ideia de trazer de volta o carnaval, né? Sim. E o carnaval, a gente tinha a quarta colônia aqui com aquele carnaval bombando, né? É cheio, né? E a gente tinha uma ideia de fazer um carnaval. Como o clube não tinha um conhecimento muito grande do entretenimento, e aí procurou na Morfine, que veio para a cidade para começar a fazer aqueles shows, que é recente, que nós estamos recebendo... Feito o fã pioneiro, né? Exatamente. E aí surgiu essa possibilidade de a gente também ter uma relação com eles e fazer o carnaval. E no primeiro ano que nós fizemos, em 2014, nós tivemos mais de 40 mil pessoas dentro do clube. Eu lembro de explodir os escludios. E explodiu, trouxemos para cá a Anitta. Isso. Foi a primeira vez que veio para a cidade, né? E inúmeros artistas nacionais, né? Então, esse ano é o nosso último. Acho que a expectativa é muito boa. Nós mudamos um pouco a grade, tiramos a noite, aquela de segunda. Sim, sim. Porque não é feriado, então era menos gente no clube, né? A procura também para aquela noite. Nós fizemos uma adequação, tá? E hoje vamos fazer três noites, começa a sexta, né? E depois o nosso famoso enterro dos ossos no outro sábado. Isso. Eu acho que a ideia... E vai vir também atrações nacionais. Vamos trazer atrações nacionais para todas as noites, né? E fizemos esse ano, Belenazo, uma coisa para motivar os nossos artistas aqui da cidade. Como nós tínhamos muito artista que gostava, que queria tocar no carnaval, nós abrimos um concurso de bandas locais e da região, que se inscreveram através de um processo seletivo, né? E tivemos inúmeras adesões e nós fizemos uma peneira e vamos convidar algumas bandas para poder fazer parte junto com esses artistas nacionais nessa grade do nosso carnaval. Eu acho que isso é uma coisa que a gente fomentou, né? Valorizar os nossos artistas aqui de Santa Maria, da nossa região, né? Para que pudesse junto... O carnaval hoje do ATC, não resta dúvida, é o maior carnaval do interior do estado. Da região, é. Acho que é do interior do estado. É, é o maior carnaval aí. Então, vamos começar na próxima sexta-feira, no dia 24, recebendo o Armandinho, que fechou agora no Planeta Atlântida. Vai estar abrindo o carnaval na sexta-feira aqui. Muito mal, você vê quando o papo é bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daí nós vamos falar mais disso aí e te parabenizo, que é uma atitude ótima, valorizar o artista local. É. Nós já voltamos. Informativo Casa do Poeta Santa Maria. Apoio cultural. I-Membuí Corretora de Seguros. Seguro todos os ramos. Credibilidade e compromisso com o segurado. Madeireira Serrito. BR-158, número 1090, Santa Maria. Clínica da Mulher. Ginecologia, obstetrícia e mastologia. Rua Tuiuti, 1571. De aí Deus, Tim Lima, Cidade Clara. Bem na hora de fazer a lição da natureza, o sol aparece no seio da montanha. Lá embaixo, a cidade brilha. Alumínio areado, fogões, carroças e caminhantes, sorvetes coloridos e a ciranda do trânsito. Bem na hora de fazer a lição da natureza, o sol dá lugar à lua, quarto crescente de prata. Lá embaixo, na cidade, piscam luminárias de mercúrio, sobradas e soteias assombrados, rondas e rodas, discos e bares em blues. A lição é clara. Cidade de feição bendita, imaculada medianeira, sinos torturando e travessas, ônibus atulhados de sonhos, camelôs e avenida Rio de Estrelas, branco e ilusão, querendo voltar no século. A cidade é clara e transita na prata das luminárias, como um sino na avenida. Maria ao pé da santa. Informativo Casa do Poeta Santa Maria. Apoio cultural. Imebuí Corretora de Seguros. Seguro todos os ramos. Credibilidade e compromisso com o segurado. Madeireira Serrito. BR 158, número 1090 Santa Maria. Clínica da Mulher. Ginecologia, obstetrícia e mastologia. Rua Tuiuti, 1571. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do nosso programa Argumentos. Hoje, com agradável visita desse rapaz dinâmico, ativo, presidente do tênis, o César Danese. Nós, quando nos encaminhamos para o pequeno intervalo, ele falava dessa mudança comportamental dos carnavais que ocorreram, não só aqui, no Brasil inteiro. Então, nós vamos dar continuidade a esse papo, que está muito gostoso. Então, César, você está falando que mudou. Então, a marchinha desapareceu. É. De certa forma. De certa forma, né, Belinazio, eu acho que a gente tinha que acompanhar esse movimento que gerou dos nossos jovens, né, Tia. Nós estávamos comentando agora que as voltinhas dos salões, infelizmente, era gostoso. Claro. Se terminaram, né, acabaram aquilo, né. Hoje em dia, o jovem quer curtir um funk, um sertanejo, um rock. E infelizmente, no próprio período de carnaval, né, Tia. E a gente viu, né, que o clube também era necessário também fazer essa mudança. Claro. E atrás desse novo entretenimento, né, Tia, eu acho que o resultado foi o sucesso disso tudo. E a parceria continua com a Morfine? Continua com a Morfine. Eles são altamente especializados, né? Fazem isso, né, viabilizaram a vinda de todos esses artistas que a gente trouxe ao longo dos últimos três anos e desse ano agora também, né. Então, eu acho que quando a gente não tem o métier do negócio, a gente tem que chamar um profissional. Chamar um profissional que conhece. Tá certo. Tu atingiu os objetivos do clube, trazer entretenimento de qualidade, né, dar o que eles querem. E tu pode nos adiantar aqui quem serão essas novidades, os artistas. Fora, tu já falou dos locais, que é uma excelente ideia valorizar a prata local, o talento local e esses mais destacados estaduais, nacionais, quem serão? Esse ano nós vamos trazer o Armandinho, que fez o show agora recentemente no último Plano da Atlântica, que vai abrir o Carnaval na sexta-feira. Vamos trazer a Valesca Popozuda, né, uma funkeira muito conhecida aí. E pra Carnaval tá bom, né. E pra Carnaval ela vai se inserindo junto com a grade. E pra encerrar no enterro dos ossos, nós estamos trazendo um DJ hoje, que é o número um no Brasil, que é o DJ Dennis, né, é o número um hoje do Brasil, nós tivemos até que ficar no aguardo da confirmação pra essa data, tamanha era a demanda desse artista e a gente só conseguiu possibilitar a vinda dele pra fazer no enterro dos ossos, que vai ser no dia 4 de março, que é no sábado, pós Carnaval. Então encerramos com chave de ouro no enterro dos ossos com a vinda desse DJ e vamos inserir nessa grade toda os nossos artistas locais, outras atrações. Estamos trazendo o Sandro Sotili, que agora eu não sei se você tá sabendo, o Sandro Sotili, o ex-jogador de futebol, ele tá fazendo agora eventos, festas, né, então estamos trazendo ele também pra uma noite aí, a gente fez uma pesquisa de mercado, também com relação a ele. O nome dele é Bem Aceito. Bem Aceito, tá vindo pra fazer uma noite também aí com a gente. Viu, eu tava vendo aí, tu tava falando, fazer pesquisa é muito bom, porque pesquisa não quer dizer que tu vai acertar sem mais ajuda, tu errar menos, né. Com certeza, e a gente tem que buscar isso, né. Exatamente. Errar menos. Errar menos. O erro é inevitável. É inevitável. Mas com o pesquisa, então, mais uma sacada boa da tua... E tu sabe uma coisa que nós não abrimos mão, Belenazio, foi que o nosso sócio, nessa parceria que a gente fez com a Morfine, que o nosso sócio tivesse acesso gratuito. Então... Ah, isso é bom deixar claro que o teu espectador. O sócio não paga nada. O sócio não paga nada. Continua com aquela nossa política do custo zero. Então, assim, além de todas as questões do clube, nesses eventos de carnaval, o clube, o associado com a sua carteirinha em dia, tem acesso a todos esses shows sem nenhum custo, não precisa se pagar nada. Mas é bom que com esse número de deputados, e tu leva uma massa de gente que não é até pra... Isso serve também pra uma grande propaganda para o clube, né. Com certeza. Porque vai muita, muita gente, né. Tu sabe, Belenazio, que o nosso associado, eu até não comentei isso com o senhor Miguel, que tá nos assistindo e nos escutando, o nosso associado chega lá e diz, mas presidente, tu me criaste uma baita de um problema, eu ficava na praia, agora os meus filhos não querem saber do carnaval da praia, querem vir pro tênis. Ah, claro. Então, eu acho que isso foi importante, eu acho que a gente movimenta também, não só o clube, mas a cidade, vem muita gente de fora da região, que se hospeda aqui, né. Movimenta toda a economia. Movimenta a economia. Eu acho que isso é importante, não só pro clube, mas também, né, pro nosso município como um todo, nossas redes hoteleiras, que estão assim, cada artista, esses Belenazos que vêm, trazem 20 ou 30 junto com eles. É a banda, o seu staff é a banda, é o produtor, é o maquiador, é o dançarino, é o coreógrafo. Então, assim, ajuda a fomentar a nossa cidade. Então, eu acho que isso também, o clube também faz um papel importante pro município, né. Nesse período de carnaval que muita gente saía da cidade e ia curtir o carnaval fora, com risco de pegar carro, ir pra Quarta Colônia e tal. Estamos aqui, seguro, né. Bebeu demais, pega um táxi. Pega um táxi, vai pra casa, tranquilo, vem na outra noite, né. Então, eu acho que isso é uma coisa, foi muito importante. Eu acho que na área, assim, de eventos do clube, eu não resta dúvida que o carnaval, assim, foi o que foi o grande acerto, a grande tacada do clube nesses últimos anos. E podemos afirmar com certeza que é o grande acontecimento, vamos dizer assim, do clube. Depois tem o, qual é o segundo, seria? Belenazos, eu acho que eu vou até mais longe. Eu acho que é o grande evento da cidade. Ah, sim, sim. Eu acho que no nosso calendário, se observarem aí, qual foi o evento que vai movimentar em torno de 40 mil pessoas, de jovens, não tem. Ainda mais, ele também não tem carnaval de rua, né. Não tem carnaval de rua, então, assim, eu acho que eu vou mais longe. Eu acho que o carnaval hoje do clube é o grande evento da cidade, né, se transformou num grande evento da cidade. E tem razão. As últimas nossas edições, nós tivemos quase 40 mil pessoas passando por todas as noites, em torno de quase 10 mil pessoas por noite no clube. Então, eu acho que isso mostra a importância, né, a grandiosidade desse evento, né. Nós estamos montando uma estrutura aberta, coberta na parte aberta do clube. Ah, e os shows vão ser lá no lado esquerdo? Não, vai ser na parte velha. Na parte velha. Onde era a nossa antiga piscina ali, te lembra que nós tínhamos a antiga piscina? Sim, entrando depois na esquerda ali. Então, nós estamos cobrindo, fazendo uma estrutura metálica coberta, tá, para receber... Com bastante segurança. Segurança, praça de alimentação, né. Então, eu acho que a gente vai dar todo o suporte para o nosso frio. E antes de receber em torno de 9, 10 mil pessoas, não é fácil. É, o clube inteiro, assim, fica repleto. É um salão nobre, é um salão de festas. E em cada ambiente do clube, nós vamos ter uma diferente atividade. Então, por exemplo, lá no salão nobre, nós vamos concentrar mais o sertanejo. Na parte de fora, mais o rock. Na parte do salão de festas, a parte música eletrônica, que os jovens gostam. Então, vai ter para todos os gostos. Muito bom. Então, ele está ali com a namorada, ele quer mais sertanejo, vai lá curtir o sertanejo. Vai lá curtir o sertanejo. Dá uma espiadinha no show lá na Valesca. Lá no principal, na Valesca Popozura. Isso aí, muito bom. E tem que fazer esse nicho, né, ir agradando diversos, dentro de um mesmo local, diversos gostos, né. Exatamente. Então, isso é muito bom. Tu sabe que, eu acho que, além do carnaval, né, falando do clube, né, nós fizemos os últimos três anos, nós trouxemos aquele torneio internacional de tênis, torneio future de tênis. Sim, sim. Que nós só não fizemos em... nós fizemos em 2013, 14 e 2015. E 16 não saiu... Não saiu e o clube se inscreveu, tinha a data, né, e em função dessa grave recessão que teve em todo o Brasil, alguns clubes desistiram e aí, automaticamente, o clube foi obrigado também a abrir mão, porque não se enquadrava no roteiro dos tenistas. Sim, no circuito. No circuito dos tenistas. Então, nós ficamos fora. Então, esse sim, ó, o carnaval e esse torneio future foram, assim, um dos grandes eventos que o clube fez, né. Esse torneio de tênis foi com premiação de 15 mil dólares, algo jamais visto na história do clube, se fazia uma premiação desse porte, né. E nós só fizemos fora, ficamos fora em 2016, não foi nem em função das questões do clube, mas foi em questão de logística dos tenistas. Sim, sim. O circuito não pôde acontecer. Eu sempre digo que, graças a Deus, essa crise financeira passou longe do clube. Nós tivemos, assim, um crescimento de arrecadação nesses anos de crise, Belenazos, 30%, vem aumentando 30% de arrecadação. Inadimplência baixa. Inadimplência baixíssima, a fomentação dos nossos salões enormes, né. Então, assim, ó, graças a Deus, eu acho que essa crise passou longe do clube. E o clube teve condições nessa captação, nesse reinvestir no clube. Fizemos novos salões, modernizamos as áreas internas do clube. Eu acho que isso foi importantíssimo. Sim, é um canteiro de obras permanente, né. Permanente. Porque tem que ser uma... Permanente. Agora termina o carnaval, começamos a reformulação da nova secretaria do clube e um espaço kids, de criança também, que vai ser as últimas duas obras. A secretaria vai sair dali dela? Continua ali no mesmo lugar, mas vai reformar geral. Vai passar por uma repaginada geral, que é o coração do clube, né, Belenazos? Aí você dá parabéns, esses dias eu estive lá, um dia para marcar entrevista contigo. Fomos muito bem recebidos, né, o pessoal super educado. Que bom, tio. Porque isso é gostoso de ir num lugar e ser muito bem recebido. Que bom. Que seria uma obrigação em tudo que é lugar, infelizmente não é a verdade. É verdade. Então nós falamos o carnaval é consolidado, o torneio de trens é consolidado e as piscinas como é que estão? Frequência boa? Frequência boa. Eu acho que esse diferencial da gente ter essa capacidade de sócios reduzidos, possibilita tu ir lá, tomar um banho de piscina, nadar tranquilamente. Eu acho que esse é o diferencial nosso. Basicamente são famílias, né, que vão com os filhos pequenos e tal. Vai lá, faz o seu churrasco, toma um banho, faz uma sauna, faz uma natação, faz uma ginástica. Eu acho que esse é o nosso diferencial. Parabéns. Eu acho que o clube apostou certo, né, quando pensou em ser pequeno na quantidade, mas grande em qualidade. Sim, oferecendo uma qualidade. Eu acho que esse é o grande diferencial do nosso clube, né. E excelência no serviço, né. É, eu acho que é a prestação do serviço fundamental. E como é que tu faz, Danese, para te manter todo, porque tu deve ter um quadro grande de funcionários, né, para manter sempre desmotivado. Tu está sempre, que eu vejo, tu está sempre lá e aqui, eu já te vi várias vezes por lá no clube, olhando, incentivando, né, então acho que é isso que tu faz. É, hoje nós temos 125 colaboradores, né, para tu ver o clube. Hoje é uma empresa mesmo, né. É uma empresa grande. É, 125 colaboradores. A gente tem várias questões dentro do nosso planejamento estratégico, junto aos nossos colaboradores. Reuniões mensais, de ponto de controle, reuniões com eles. Então, eu acho que isso faz parte, né. O que eu sempre digo para os nossos colaboradores, eu acho que tratar bem o nosso associado, né, eu acho que tem que se fazer, porque ele está ali como se fosse a casa dele. Ele é a razão da existência. Ele é a razão da existência do clube, né. Do investimento, da continuidade, então eu acho que isso aí é um dever do nosso colaborador. Então, eu acho que isso também foi uma das metas que a gente traçou no começo e, graças a Deus, né, isso foi muito, muito bem aceito por eles e foi muito bem transmitido, né, junto ao nosso quadro associativo. Sabe o que tem que, ouvindo tudo isso, dá orgulho na gente e vê que Santa Maria, eu acho que daqui a um dia vai virar escola para clubes, porque o teu clube vai muito bem. Asdor também recebeu o prêmio, então isso é muito bom, né, que os clubes de Santa Maria estão dando aula para outros lugares, isso é muito bom, talentos locais. Tu sabe que eu tenho uma relação muito grande com Asdor, com o Ademir, né, e nós estivemos junto agora em dezembro no Congresso Brasileiro de Clubes, que foi em Foz do Iguaçu. Nós estávamos junto lá e o Ademir foi receber o troféu de Presidente do Ano em função da obra do Praia Parque, né, que é uma obra belíssima, né, eu acho que... Para um porte daquele clube. É, hoje Asdores aí é o quinto maior clube do Brasil em quantidade, né, então ele recebeu e o ATC foi agraciado como clube top 100, né, então eu acho que foi... O que é o top 100? Está aí entre os 100 melhores clubes do Brasil. Certo, certo. Então eu acho que para o nosso tamanho, para aquilo que nós pensamos... Tu vê, eu tenho orgulho com a Santa Maria, os dois maiores clubes premiados. Exatamente. No mesmo evento. No mesmo evento. Então hoje asdores e o ATC fazem parte hoje dos 100 maiores clubes, né, junto com grandes clubes, Pinheiros, Minas Tênis, né, então eu acho que isso é uma coisa importante. Não, e olha a diferença, como o Pinheiros é São Paulo, né, mas dá lá com... Olha a diferença, né, aqui para 300, chega a 300 mil habitantes. E hoje então, assim, asdores e o ATC hoje fazem parte do Conselho Interclubes, que é formado pelos 100 maiores clubes do Brasil, tá, e a gente teve a graça, grata homenagem esse ano e o convite para o clube entrar parte desse seleto clube aí, dos 100 maiores clubes do Brasil. Então é mais uma forma, né, que eu acho que... Não, e é um combustível. Que a gente levar a Santa Maria, né, porque... Claro, e é um combustível para alimentar essa... A gente vê que tu é um rapaz vibrante, que gosta, que faz, eu acho que o importante é isso. Qualquer atividade, né, tu vibra, a gente vê que tu é apaixonado pelo clube e tem que ter paixão, né, para... É, tu sabe que eu acho que isso vem um pouco da genética, né, o meu avô, né... O italiano é muito emocional. Ele foi presidente do Cacheral nos antigos tempos áureos. Como é o avô do teu avô? Rainer e Danese. Rainer e Danese. Rainer e Danese. Ele foi presidente do clube Cacheral e também foi presidente... Nos tempos áureos. Nos tempos áureos. E também foi presidente do Jockey Club, né. Que legal. É uma pena hoje, às vezes eu passei ali para aquela área do Jockey Club e a gente que é daqui, né. Puta, era lindo aquela área ali, naquelas corridas domingo. Sim. Tá abandonado lá, né. Eu ia com meu tio italiano, o Antonio Maffini, casado com uma irmã da minha mãe. Eu era criança, tinha 5, 6 anos. Ele nos levava numa caminhonete Chevrolet Brasil. Era o programa de domingo, de algumas coisas, eu assistia a corrida. Era, exatamente. Parava com o carro lá em cima, perto da curva, te lembra? Exatamente. E aí enxergava todo o modo. É, nós íamos além, eu, meus irmãos, meus primos. Iam tudo na caminhonete, que hoje não pode, na carroceria. Lá para ver o que ele gostava. Então, era um tipo, uma atividade familiar gostosa. Não tinha essa, tu podia ir tranquilo, não tinha incomodação. Uma pena, né. Eu passei lá recentemente, lá, eu acho que... E não é que nós sejamos, assim, muito saudosistas. É que tinha coisas que realmente faz falta, né. Faz falta. E tu te lembra ali no Clube Cacheral, ali tinha uma... Logo que tu entrava no Clube Cacheral, à direita, tu que gostas muito de ler, e o seu Miguel também, nós tínhamos o Clube Cacheral, eu me lembro que era pequenininho, e ia com o meu avô e com a minha avó, tinha uma ampla sala de leituras... Claro, lógico. Que tu locava os livros, ali era uma biblioteca, tu locava, tu levava para casa, tu podia ler... Acho que até virou para. É, era uma pena aquilo ali, porque eu me lembro que a minha avó gostava muito de ler. Sim. E eu me lembro que nós íamos ali, e ela escolhia os livros e levava. Então, assim, ó... É bacana isso. A gente relembrar isso. Claro, e o Cacheral, isso eu não sabia. Viu, telespectador, o avô dele, o seu Raineri Desconzi... Danese. Danese, desculpe. Já era, já foi presidente do nosso querido Cacheral. Exatamente. Que eu acho que tem quantos, eu não sei, deve ter? Centro e lá vai pedrar. Ah, com certeza. Eu acho que deve ser o clube mais antigo. E outra figura muito emblemática em Santa Maria foi Edmundo Cardoso. Ele ensaiava algumas peças de teatro ali. Ali. Ali embaixo. Exatamente. Ali atrás onde tinha umas mesas, não me lembrei, uma vez eu fui lá. E um salão lindo que tinha o clube Cacheral, né? Lindo, lindo, lindo. É uma pena, né? A gente fica assim na lembrança dos tempos do clube, né? Por isso que eu digo hoje, ser gestor de clube não é muito fácil, né, Bilir? Não, não. Mas é um trabalho muito bonito. É. Como tu é um prefeito de uma pequena cidade. Exatamente. Tu e o Ademir lá são prefeitos, ele é prefeito dos sócios e tu ali. E a gente vê hoje, a gente teve no congresso lá, a dificuldade por que passam os clubes em todo o Brasil, né? Tu sabe que com essas crises, com essas recessões, a primeira coisa que a pessoa faz é assim, não, vou sair do clube. Claro. Não vou pagar o clube aqui, tu pagou a mensalidade, não vou ir. Acaba aquilo que não é essencial, mas ainda bem que tem que trabalhar muito. O lazer é essencial para ter a nossa saúde mental, a saúde, a convivência com os filhos. A prática esportiva. Exatamente. E eu acho que isso a gente observou, graças a Deus, né, que nesse ano de crise que teve, o nosso associado se videlizou, né, tivemos novos ingressos no clube. Eu acho que isso mostra bem essa relação hoje que as pessoas estão se procurando se cuidar, praticar um esporte, cuidar da vida. Claro, cuidar da alimentação. A gente estava falando do Miguel que está sempre lá no clube com a toalhinha, fazendo a ginástica, fazendo a academia. Comendo o grão de bico. Exatamente. Então eu acho que isso aí foi uma coisa assim, importantíssima. Eu acho que a crise até ajudou numa certa... De repente tu não tem recurso para encher o carro com toda a família, parar num hotel, numa casa. É muito mais barato tu frequentar o teu clube na tua cidade. É ou não é? É com certeza. É muito mais barato e tu tem toda... Toda a estrutura de lazer ali. Exatamente. Churrasqueira, piscina, quadras, né? É verdade. Então eu acho que isso foi, eu acho que foi importantíssimo. Então muito bom o nosso telespectador, nós já falamos então do carnaval, excelente. O torneio de tênis, falamos de toda a estrutura que tem. E quanto, e para o inverno? E daqui a pouco nós já estamos no metade de fevereiro. Inverno, aí vem ainda, é forte o teu departamento de tradicionalismo gaúcho? Forte, forte. E tu sabe que antigamente o clube, não é da meia época, mas o clube tinha uma equipe de natação, Belinás. Não sabia. É, na época das piscinas ali na sede, no local antigo, né? Antes de ser adquirido a área ali da Ularia Kozorowski, né? O clube tinha uma piscina grande ali, tinha uma piscina semiolímpica ali e o clube tinha uma equipe de natação fortíssima. O clube era filiado na Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos. E agora com a abertura da nossa piscina térmica, nós convidamos o presidente da Federação Gaúcha que esteve aqui. O clube se filiou. Que bacana. E na próxima semana eu estou indo a Porto Alegre, que vão passar o calendário das atividades do torneio e já tem uma definição do próprio presidente em encaixar um torneio de natação a nível estadual aqui em Santa Maria. Meu, parabéns. Então seria uma atividade já para o inverno. Já para o inverno, nós queremos fazer esse torneio. Então, já para esse ano? Já para esse ano. Muito bom. Nós já montamos várias equipes mirim, infantil, adulto, de natação do clube, além das aulas normais. Normal, claro. Então, eu acho que a piscina térmica foi fundamental, o clube precisava dessa obra. Eu acho que consolidou a estrutura do clube, tu poder nadar com segurança ali, estacionamento junto, entra ali pela Carlos Lang ali, tu parte praticamente dentro do clube ali. Então, eu acho que isso é o nosso diferencial. Vocês veem o telespectador, quando a conversa é boa e o Danese é um comunicador nato, o programa chegou ao fim, infelizmente. Nós vamos ter que te trazer outro dia para te falar, porque tem tanta coisa boa. Então, eu em nome da TV Santa Maria e dos nossos telespectadores, eu quero te parabenizar mais uma vez. E eu fiquei louco para me associar no treino. Tu é um vendedor excelente, tu vendeu, então eu te dou parabéns por essa bela gestão, uma pena que por estatuto não pode, mas certamente tu vai estar encaixado na diretoria de um próximo, que tu vai continuar emprestando ao clube todo o teu talento, a tua energia e a tua capacidade administrativa. Quer deixar a tua palavra final para o nosso telespectador? Bom, eu agradeci, Belinaz, o convite da TV Santa Maria, do nosso querido Miguel aí. E realmente vai ficar aquele gostinho de querer mais, de poder fazer mais. Mas então o tempo é curto, esses quatro anos eu acho que foram feitos várias conquistas. O clube eu acho que ele tem um grande papel importante, não só para o associado, mas como para o município, para a região, como nós comentamos aqui. Eu acho que esse é o papel do gestor, fomentar o clube, não só para o associado. Claro que ele é a principal razão, mas eu acho que tem que fomentar para tudo. É uma mola, ela impulsiona toda a atividade. Eu acho que isso foi, nós fizemos muito bem feito esse papel, sabe? Essa relação que se criou nos últimos quatro anos, com a imprensa, com o município. Então eu acho que isso é... A forma de se relacionar. A forma de se relacionar, fidelizar o clube nessa relação. Então eu queria agradecer a ti, ao Miguel, a oportunidade, dar de parabéns à TV Santa Maria. Muito obrigado. Eu tenho acompanhado seguidamente aqui as entrevistas, aqui na grade de vocês, estão de parabéns. A gente sabe que fazer televisão não é muito fácil. Não, não é fácil, é uma televisão pequena. Mas o objetivo da nossa televisão e deste programa e de outros é mostrar esses talentos locais. Então eu que agradeço a ter aceito o nosso convite e venha sempre quando puder. Meus parabéns, muito obrigado. Obrigado, Belenato. Até a próxima semana, se Deus quiser.